Superior Tribunal de Justiça afasta insignificância no caso de médico acusado de receber sem trabalhar. O caso envolve um médico de hospital de uma universidade do Rio Grande do Sul que teria registrado o ponto e saído sem cumprir a carga horária. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, o delito teria sido praticado entre 2014 e 2015. No pedido de habeas corpus apresentado ao STJ, a defesa alegou ausência de justa causa para prosseguimento da ação, já que em processo administrativo disciplinar, o próprio hospital concluiu que o médico teria cumprido a jornada de trabalho em horário diferente daquele registrado no ponto. O ministro relator Joel Ilan Paciornic lembrou que o processo administrativo não afasta a possibilidade da denúncia na esfera penal, em razão da independência dessas instâncias. Baseado na jurisprudência do STJ, o ministro afirmou ser incabível o pedido de trancamento da ação penal sob o fundamento de inexistência de prejuízo expressivo para a vítima, porque se tratando de hospital universitário, os pagamentos vêm de verbas federais. Para o relator, o princípio da insignificância não pode ser aplicado quando o crime causa prejuízo aos cofres públicos. Por isso, ele determinou o prosseguimento de ação penal que apura estelionato qualificado supostamente cometido pelo médico. O voto foi seguido pelos ministros da quinta turma.